Bom, foi feita as configurações iniciais, está assim sim, mas aqui você já tem as opções de colocar tanto o seu ID quanto o seu chip. Se você precisa tirar o bloqueio MDM do seu iPhone, eu vou te mostrar uma forma rápida, eficiente, com apenas um clique. Opa, Cristiano Alves aqui, eu sou o seu revendedor oficial no Brasil dos programas SunPro, um Lock Tool, além de outras ativações e créditos para licenças digitais. Eu já gravei um vídeo sobre bloqueio de MDM usando o 3Utols para ajudar a retirar esse bloqueio. Mas nesse passo a passo de hoje, eu vou te mostrar um método muito mais direto e mais rápido que esse anterior. Mas antes de ir para o vídeo, eu quero te falar que os meus vídeos têm a intenção de te ajudar em problemas relacionados à assistência de smartphone. E toda semana eu trago novos conteúdos aqui nesse canal. Por isso, se inscreva para acompanhar e para me ajudar a trazer mais conteúdos assim. E deixa também o like, porque com isso eu sei que eu posso produzir mais vídeos como esse de agora. Agora vem junto comigo, vamos para o vídeo. Vamos lá, vamos fazer bypass de MDM em qualquer dispositivo e foi. Dá uma olhada aí no meu SE da segunda geração, na versão de iOS 16.4.1, é a versão de iOS que ele está aqui, já atualizado. Mas eu não vou usar 3Utols, aqui é só para te mostrar a versão de iOS. Vou fechar aqui, vou sair de 3Utols. Para nem fazer esse procedimento, eu vou precisar de um Lock Tools ativado. Lembrando que eu sou o seu releaser, o seu oficial distribuidor aqui no Brasil dessa ferramenta. Então, o link está na descrição caso queira. Aí na tela do seu dispositivo, enquanto eu abro o programa, eu vou te mostrando gerenciamento remoto. Vou jogar um Lock Tools um pouquinho para a esquerda. Veja aí, gerenciamento remoto no dispositivo. Ok, um Lock Tools aberto aqui, a ferramenta. Você vai clicar em Able, aqui em Able Functions, e aqui você vai clicar em Bypass MDM No JV, No Jail Break. O dispositivo está aí pedindo, então, feito isso, você clica em Bypass MDM. Pronto, procedimento feito. 12 segundos foi o tempo total para ser feito esse procedimento. Agora, aguarde o dispositivo reiniciar aí. Hello, voltou. Restore completado, continue. Fazendo ativação. Continue. Setup depois. Don't use. São as configurações iniciais aqui, vou adiantar para você. Pronto aí, feitas as configurações iniciais. Está sem sim, mas aqui você já tem as opções de colocar tanto o seu ID quanto o seu chip. Eu testei para você, eu testei com o chip, eu testei um ID colocando aqui. Então, o procedimento é 100% funcional de Bypass em smartphones Able usando ferramenta Lock Tools. Mas tem algo muito importante sobre esse desbloqueio MDM que eu não te falei. Pera aí. E antes de te falar, eu quero te lembrar que se você gosta de conteúdo atualizado relacionado à assistência de smartphone, toda semana eu estou aqui nesse canal com novos vídeos. Por isso, se inscreva aqui, deixa o like para eu saber qual conteúdo você mais gosta. E sobre esse bloqueio MDM, eu fiz esse outro vídeo aqui explicando como funciona e como identificar bloqueio MDM e outras marcas de smartphone. Por isso, clica aqui, eu te encontro lá e aquele abraço. Obrigado. E aí